Oi gente, vim montar para vocês agora um buquê com as balas de coco. Imagina só quem tiver habilidade para fazer bala de coco agora para o dia das mães e para o dia dos namorados também. Gente, eu vou apresentar aqui os produtos. Aqui eu tenho balinha de coco, bala inteira e bala cortadinha, que depois eu vou mostrar para vocês. Fita floral, etiqueta, palitos. Este celofane, gente, é o que eu uso para modelar as balinhas, né? Olha só como que elas ficam super bonitas, que é este celofane. Aqui eu tenho algumas pérolas que eu vou utilizar também. Tenho aqui um fundo de cesta, é aquele fundo, né? Que a gente usa para colocar na cesta. Folhinha de seda e um laço. Primeiro passo, então, olha aqui, seus valdos, mostra como que ficaram lindos aqui esse vaso maravilhoso. Imagina esse presente, gente, para o dia das mães. Que maravilha, né? E também sai um custo bem baratinho. Gente, o primeiro passo dessa aula, então, eu vou cortar aqui para vocês no celofane. Primeiro eu corto aqui o fundo. E aí depois aqui eu só vou separar as duas partes. Se vocês quiserem ainda cortar no meio, mas eu acho que dificulta bastante para poder fazer a montagem das balinhas. Uma indicação que eu dou aqui, gente, é dividir aqui o meio da folhinha, que fica mais fácil da gente achar o meio na hora de colocar as balas. Então, eu fiz isso, eu já deixei prontinho. Agora já vou encapar para vocês um palito, embora que na aula, né? Que eu fiz de balinhas de goma, eu ensinei, mas às vezes, né? Vocês vão, alguém vai entrar direto aqui para aprender e não vai ver como eu fiz. Então, eu tenho um palitinho, eu vou deixar mais ou menos aqui um centímetro e meio. Para encapar, para depois eu espetar na bala. Ó, venho aqui. E aqui o finalzinho eu volto. Para ficar um acabamento bem, bem bacana. Ó. Vou fazer mais um. Focar bem direitinho, né? Ó. Essa fita aqui, ó, ela tem uma colinha, né? Ela estica também, então, facilita bastante. Na hora de encapar o palitinho. Agora aqui, uma dica, né, gente? Olha. Se vocês quiserem colocar a balinha cortadinha, ó. Aqui eu cortei a bala, né? E aqui as balinhas estão inteiras, ó. Tá? Ah, mas como que eu vou cortar essa bala, Lourdes? É bem facinho, ó. Vocês vão pegar bem aqui no centro, ó. Aí, cortei a balinha. Agora, eu vou fazer, montar aqui para vocês verem. Então, aqui eu marquei o centro. Vou colocar a balinha. Antes de colocar essa bala, gente, se vocês quiserem fazer um detalhezinho aqui no meio. Olha que legal, ó. Vocês podem fazer um furinho aqui. E aqui eu vou pegar uma pérola. Coloquei uma pérola aqui. Aí, fica uma flor decoradinha também. Bem bacana. Agora, vou colocar aqui e vou colocar as balinhas. Gente, essa parte que eu cortei, olha, eu posso deixar para cima. Então, são cinco balinhas, ó. Vou colocar aqui o palito. Opa. Isso aqui é bem artesanal, viu, gente? Olha. Aí, eu venho com o papel fechando. O celofane. E aqui tem que ser meio que de uma vez, sabe, ó. Fechou. Olha que linda que fica. Agora, eu vou amarrar para vocês verem. Gente, aqui é um fitilho, né? Que é uma fita plástica esse aqui. Se vocês quiserem amarrar com folhinha de cetim, também dá. Com a fita, né, de cetim. Ó, uma passo para cá. Outra aqui, ó. Vou encostar aqui na mesa para amarrar que fica mais fácil. Esse aqui, gente, dá para fazer até lembrancinha para aniversário. É só colocar um cartãozinho aqui do lado que fica super fofo. Olha só que lindo que fica. Então, eu vou montar mais uma balinha. Se vocês quiserem fazer com a bala, sem cortar, gente, até dá. Mas eu acho que fica um acabamento, assim, um pouquinho grosseiro, sabe? Então, por isso que eu prefiro cortar e deixar mais delicadinho assim, ó. Fazer mais uma. Gente, não pode ficar comendo as balinhas, hein? De vez em quando tem algumas que elas ficam farelinho, aí sim. Ó, então aqui... Ó, então aqui... E tira e vocês já podem deixar já todo cortadinho, viu, gente? Fica mais fácil. Gente, agora enquanto eu organizo aqui, né? Direitinho, o Oswaldo vai dar uma passadinha aí na apostila para vocês verem. Tem a apostila de cesta, né? Que é a novidade. Tem bastante dicas de montagem de cesta de café da manhã, cesta de vinho, cesta de aperitivo, aniversário. Tem dicas de preços de bombons, recheados, tradicionais, coração. Tem uma tabelinha de preço, de como que vocês devem calcular também os produtos que vão dentro da apostila. Aqui tem a apostila de pão de mel, trufas e a apostila de chocolate ainda. E o mais legal dessa apostila de cesta, gente, ó, ela tem algumas ilustrações, tá? Gente, olha, isso aqui é uma folhinha de seda. Então, no outro vídeo que eu fiz a bala de goma, eu fiz com as duas folhas, com as duas, com os dois fundos de cesta. Esse aqui eu vou fazer com uma seda. Só que eu quero o mesmo tamanho. Então, eu vou dobrar essa folha, ó, essa parte aqui é a parte fechada, ó. Eu dobrei a folha aqui, dobrei aqui. Vou dobrar essa parte fechada para o fechado, ó. Vou dar mais uma dobradinha, certo? Aí, eu vou ver mais ou menos o tamanho deste fundo, ó, aqui. E vou cortar. Só que esta folha de seda aqui, ó, ela fica menorzinha. Então, eu já posso seguir este corte, ó. Se vocês quiserem colocar, né, dois fundos também, aí não vão ter esse trabalho. Mas eu acho que isso aqui faz parte, né, ó. Aí, vem cortando assim, ó. Aqui, vocês vão guardar, gente, para vocês fazerem kit talhar, viu, ó. Aqui, quem for vender cesto, isso aqui vale ouro. Ó, como que ficou bacana. Aí, eu vou pegar essa parte que tem o brilho e a parte que tem o brilho aqui de fora da seda, ó. Aí, eu vou pegar as valinhas, né, ó. Vou juntando aqui, organizando as cores. Gente, aqui, depois eu vou falar para vocês o gasto, né, que eu tive. Vou terminar primeiro, para não ficar tirando a tensão, né. Olha que legal que ficou. Se vocês quiserem passar um fitilho aqui para amarrar e achar que é mais fácil de montar. Como eu já tenho um pouquinho de prática, né, gente, eu já coloco aqui direto, ó. Aqui, o Oswaldo vai me acompanhar, porque eu costumo puxar, ó. Dá uma olhada. Eu vou puxando e encosto bem aqui para mim, ó. Certo? E aí, eu venho fechando aqui, ó. Olha, gente, que coisa mais linda. As pessoas, nem todo mundo, viu, gente, tem dinheiro para comprar uma cesta, né, cara. Mas isso aqui, para quem é mãe, sabe, a importância de ganhar, nem que for, assim, um buquê pequenininho, com meia dúzia de flores, já fica feliz, né. Olha que lindo que ficou. Agora, aqui, eu tenho um fitilho que eu vou fechar. Aqui, eu vou passar o fitilho. Virar aqui para vocês verem. Dá um lacinho também para ficar mais fácil, né, ó. Tem lá na aulinha de laço que eu ensinei para vocês fazerem um laço. Eu vou utilizar, tipo, esse laço gravatinha, né. Ó, então, aqui, eu só vou terminar, né, ó, de franzir. Aí, vocês vão encontrar lá, bem certinho, como é que faz todos os laços. Ah, tem laço pronto, é mais fácil? É mais fácil, mas não fica do mesmo jeitinho que vocês, quando vocês fizerem a combinação de papel com fita, ó. Essa fita que eu estou usando é uma fita plástica, aquela fita bem baratinha, ó. Esse aqui. Esse aqui é uma fita TNT, que é aquela fita tecido, não tecido, que na realidade, ó, tá. Então, vocês encontram também nas lojas de festa. Agora, eu vou amarrar aqui o nosso lindo buquê. Olha que fofo, gente. Colocar uma etiqueta, querida mamãe. Vou colocar aqui, ó. E olha que linda essa borboleta, ó. Vocês podem comprar um adesivo, né, que fica super bonito. Aqui, eu vou passar um pouquinho de cola quente e vou colocar aqui, ó. Gente, ó, vocês podem escolher o lugar, né. Olha que linda que fica. Agora eu vou falar o preço. Gente, olha. Depois de tudo isso pronto, não tem nem corte, né. Depois de tudo isso pronto, vou falar aqui pra vocês. Eu paguei o quilo dessa bala, 30 reais o quilo. Lembra da calculadora? Mostra aqui, amor. Não precisa mostrar muito, não, que a letra tá feia, viu, gente. Deixa aqui, ó. A calculadora, caneta, papel, viu. Porque a gente só consegue saber se tem lucro quando coloca tudo no papel. Então, por exemplo, ó. Eu paguei 30 reais do quilo da bala. Aí eu fiz o peso. Peguei 5 balinhas aqui, ó. E pesei. Aí eu vi quanto que pesa cada florzinha dessa, menos a balinha de goma, ó. 10 gramas. Aí eu fiz aqui o cálculo, ó. Uma florzinha dessa, ela sai de custo por 30 centavos. Imagina assim, ah, eu quero vender só uma flor, então. Né? Vou pegar uma festa, um evento, vou vender uma flor. Aí você pode pegar os 30, multiplicar por 5, por 6. Porque aqui o preço é bem baratinho, né? Então, se você vender a 3 reais uma flor dessa, vai tá ganhando bastante. Então, na realidade, eu tive um custo aqui deste buquê, gente. Olha, do jeitinho que ele tá aqui, de 8 reais com tudo. Com as balinhas, com os papéis, com o laço, 8 reais. Aí vocês vão jogar 100%, 200%, por exemplo, aqui. Vamos lá ver, então, ó. 8 reais. 8 reais. Como é que faz a conta se eu usar o demais? 9 reais, 200%. Ó. Se eu vender por 24 reais, eu joguei 200% nesse buquê, eu já vou tá ganhando. Ah, mas ele tá barato? Então, coloca 30 reais, né? Pode pôr um cartãozinho também, pra compor o arranjo, né? Gente, ó. Então, é isso. Olha esse arranjo também. Se vocês quiserem comprar um vasinho, ó. Esse aqui. Esse vasinho aqui, eu comprei na loja Santo Antônio. Não sei se vocês conhecem, mas lá tem uma variedade bem grande de peças, assim, muito linda, ó. Olha que vaso maravilhoso. Gente, aproveitando, antes de me despedir. Não esqueçam desta apostila, viu? Que tá maravilhosa. Essa aqui vai ajudar bastante vocês a aprenderem a calcular o produto de vocês, que vocês forem vender. Bom, então, eu agradeço, viu? Depois eu volto fazendo uma mesa bem bonitinha aqui pra vocês. Agradeço por mais essa aula. Espero que vocês tenham muitas vendas e muito sucesso. Gente, entra no meu canal, compartilhe. Entra no meu Instagram, que é arrobaludiniz, que lá vai ter um montão de novidades. É arrobaludinizdigital. Tem um montão de novidades, que eu coloquei lá mais de 60 fotos diferentes pra vocês verem. Tá bom? Beijos! Tá bom? Tchau!